O que você vai abrir? Não, não, que brilho, viu? Vou pegar a mãe. Vou abrir, vou pegar a vela. Opa! Oi! Eu vou trabalhar com a flor! Olha, eu tô na minha cabeça. Você não quer com o seu pai? Os peitos tenta, resistir. Eu não gosto dela. Mas é detido rapidamente. Vai sair, né? É um beijo, é um beijo. É um beijo. É um beijo. É um beijo. Então, vamos nos corte. Vamos. Vamos. Obrigado. Obrigado. Vamos ver se é bom num quintalzão, aí sim. Porra. Ah, mas chaca também vem outros bichos também, já viu? É, tem que ser um quintal limpo, bom. Aí sim, colocar uma fêmea com ele, rapaz, bosta. Ó, bosta. É isso aí? Ó, é um gente que me tudo é finalizou. Sabe? Um? 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 Obrigado.